E aí galerinha, beleza aí? Aqui vamos, né? Quanto tempo, hein, galera? Fazendo um videozinho diferente hoje Três semanas já Com essa Vou voltar amanhã Sem dar rolê de moto, hein? Semana retrasada choveu Semana passada a gente foi Foi em sertãozinho de carro lá Comemorar o aniversário meu Do Renatão com a galera Não terminei de editar o vídeo ainda Mas vou ver se eu termino hoje Colocando esse vídeo no ar primeiro E... E a semana, né? Não sei se dá pra ver aí Enfim, mas tá chovendo Chuva, chuva, chuva Chuva que não para Que bom, né? Tem que chover Só que... Final de semana já era, né? Final de semana, ó Miou Eu tava com esperança aí Que domingão, né? Que amanhã não ia chover Não fosse chover Mas... Pelo visto aí, ó Sabadão hoje Chovendo, não para Galera de São Carlos Acho que lá tava sol de manhã Só que ele já fechou o tempo também Já choveu Então assim O tempo tá louco Mas tá bom, galera Fazendo esse videozinho aqui Só pra... Pra não... Pra não ficar parado o canal lá, né? Porque... Foda também, né, cara? Tá acostumado aí Soltar toda semana um vídeo aí Já vem dizer Duas semanas aí ou mais, né? Sem colocar um vídeo lá Acho que é três semanas atrás Tô aproveitando aí Tô dando uma... Uma saídinha com o carro aí Fazer esse videozinho aí também Trocar uma ideia com vocês aí Beleza? É isso aí, ó Fazendo um vídeo diferente hoje No Pad Black aqui, né? Feijãozão ECW Ó o retrovisor barulhento O limpador de vidro barulhento É isso aí Já troquei essa bagaça aí Coloquei novo Mas não sei o que acontece Com o tempo Começa a fazer barulho Então é isso aí, galerinha Vamos Eu queria mandar um salve aí A todos do canal aí A todos os inscritos, entendeu? A galera que tem entrado aí ultimamente também Que tem comentado Beleza, galera? Abraço pra vocês aí Fazendo um vídeo hoje aí Apaisando aqui, ó Sem capacete Sem roupa Sem jaqueta Fazendo um vídeo pelado aqui, hein? A gente fica até meio estranho, né? De... É... Fazer um vídeo aí Fora da moto Que tá acostumado aí, né? Equipado Com capacete, né? Então você fica mais... Você fica mais à vontade, né? É tudo de carro hoje aqui Mas tá bom Deixa eu ver se o microfone tá ok Tá, tá ok Não sei a distância aí se tá boa Olha, ó Aqui já não tá chovendo, ó Mas tá sim o tempo Tá louco Lá onde eu moro Tá chovendo Forte Tanto é que eu ia vir de moto Mas... Mas com esse tempo aqui Comecei... Ameacei de sair de moto Começou a chover Eu falei, ó Nem vou arriscar Aí vim de carro mesmo Falei, ó Vambora A princípio eu vim de motoca, né? Colocar a camininha no capacete Fazer um videozinho de moto aí, né? Mas não teve jeito não, galera Então é isso aí Mais uma vez agradecer a todos aí Desculpa aí Desculpa aí, tá mastigando aqui Que eu comi uma... Uma paçoquinha agora Aí, Julião Paçoca, ó Tava boa, hein? E é isso aí, galera Amanhã se não chovesse aí Dá um rolêzinho, né? Domingão Tradicional aí Dá um rolê E... Mais... Tempo aí, ó Sei lá Até... Mesmo que pare de chover A pista fica úmida Molhada, né? Se não fizer um sol aí Pra secar legal Já são 5 horas da tarde Então por mais que pare de chover agora Até amanhã Até amanhã a pista vai tá molhada ainda Então é meio arriscado, entendeu? A galera gosta de dar uma esticadinha aí, né? Dar uma brincada Meio... É arriscado Então... Vamos ver Vai rolar algum rolêzinho amanhã Talvez rolê de carro Aí vamos sair com a família e tal Tá por aqui mesmo Três semanas a motoca parada, hein? Três semanas Mas tá bom Deixa eu dar uma partida nela amanhã, né? Porque... É foda a moto ficar muito tempo parada Não é legal não Não é bom não Sei lá Ó o que vocês vão falar, ó Esqueci o cinto, hein? Mas tá valendo Não costumo esquecer É que hoje eu tô... Tô aí... Uma situação aí anormal, né? Com a câmera aí Então... Você acaba... Esquecendo Vamos lá, galera Cinco minutos de vídeo aí já, né? Acho que é isso aí Só passei aí pra dar um alô pra vocês, né? Agradecer mais uma vez aos inscritos Aí continue comentando aí os vídeos, tá? Desculpa alguma coisa aí E... Vamos pro... Vamos pro diversão Mais uma semana aí de boa, hein? Mais uma semana aí Só na... Só na... Na boa Sem... Sem adrenalina A adrenalina Tá estacionada aí há três semanas Vamos ver, galera Qualquer novidade a gente volta aí Se tiver sol Talvez derrolê, ok? Mesmo que... A pista não tiver muito seca A gente vai arriscar assim mesmo É isso aí, galera Falou? Um abraço aí Qualquer coisa a gente volta novamente aí Tudo de bom aí Até mais Fui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.